Música Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Amém? Vamos continuar? Verso 16 Provérbios 14, 16 diz O prudente teme e se desvia do mal, mas o tolo é imprudente e confiante Olha, preste atenção nisso que há uma pegadinha aqui O prudente teme e se desvia do mal, mas o tolo é imprudente Seja prudente para não ser imprudente O prudente ele vê e desvia do mal O prudente ele vê e corre, ele foge da tolice O prudente ele se coloca na posição de preservar primeiro o seu relacionamento com o eterno O prudente se coloca na posição de guardar aquilo que é mais importante O que é mais importante? O seu relacionamento com o santo, o seu relacionamento com o santo Deus Israel O prudente é aquele que vê o mal e ele não vai dar uma de o sabichão Ele não vai se expressar como aquele que é o único detentor da verdade Muito pelo contrário O prudente ele vê o mal e corre do mal O prudente ele é verdadeiramente um homem de Deus E o ser homem de Deus não é enfrentar tudo Muito pelo contrário O prudente foge daquilo que sabe que a carne dele não vai aguentar Então o prudente é aquele que venceu as drogas E que não vai no meio dos drogados evangelizar Tem pessoas que querem, vamos usar a expressão mais simples Querem pagar de super espiritual Querem demonstrar que estão bem e saem aí pregando Ele acabou, ele ainda está no processo de libertação Ele ainda está vencendo as drogas Mas ele quer ir lá no meio da rua Ele quer fazer trabalho, um trabalho de evangelização no meio dos drogados Porque agora ele venceu Isso não é ser prudente O prudente é saber o limite que você precisa estar O prudente é saber que você não pode ultrapassar os limites da sua carne Porque a carne do homem O coração do homem ele é enganoso O coração do homem ele é perverso O coração do homem ele engana Ele trama, ele elabora tramóias Para que nós caímos novamente Naquilo que nós achávamos que estávamos corretos Eu já cansei de ver pessoas Que vencem um pecado E elas se acham E elas se colocam No lugar de libertas E elas brincam com o pecado É como aquele ditado Cutucar a vara com onça Cutucar a vara com onça curta Cutucar a onça com vara curta Tem muita gente cutucando a onça com vara curtinha E a onça, irmão, representa um principado A onça representa aí uma potestade que te dominava E que você venceu com a ajuda do pastor Você venceu com a ajuda de ministros de Deus Você venceu com a ajuda de muita oração De muita entrega, de muita renúncia Mas o tolo O imprudente, olha O imprudente é confiante em si mesmo Não, eu estou bem Não, está tudo ok comigo Eu já cansei de ver pessoas Saíram das drogas E resolveram ir lá na Cracolândia Em São Paulo Evangelizar Ou no meio do centro da cidade Aqui em Campinas Eu já vi pessoas Que pensam estar de pé E vão no meio dos prostíbulos Porque essas pessoas Elas estão baseadas em um Ativismo religioso Porque foram ensinadas elas Essas pessoas muitas vezes não têm culpa Essas pessoas muitas vezes não têm ensino E não têm quem as pastoreie Corretamente Porque Se há um pastoreio correto Se há uma instrução correta O ministro vai dizer isso Meu filho Calma, seja prudente Não viva de ativismo Não viva de mover Aliás, de movimentos humanos Não porque vamos fazer a obra Outro dia eu vi Um pregador Meu pai Um pregador aí que está fazendo Um menino aí Fazendo lives de revelação Todo dia ele faz lives de revelação Todo dia ele faz lives de revelação Todo dia ele vai lá e prega E olha, Deus está falando Sobe no monte São Uns dois aí que eu vi Há pouco Há pouco Há pouco tempo atrás Um ano e meio atrás Os dois estavam Caídos Estavam Na lama do pecado E disseram Desculpa Um ano e meio atrás Ele estava no pecado Um ano e meio atrás Que tempo é esse É óbvio que Deus pode pegar O caído Mas cadê a história Cadê o ensino Cadê o discipulado Cadê a entrega Cadê o resistir Estão comentando aqui ao vivo Cadê o resistir ao diabo Mas para resistir ao diabo Coloca esse versículo aí Tiago 4,7 Coloca para mim aí, querido Coloca aqui no comentário Inteiro Tiago 4,7 Antes de resistir o diabo E tem uma palavra Se sujeite A Deus Antes de resistir o diabo Está a sujeição A sujeição Sujeição Ao eterno Está a submissão A um pastoreio Está a submissão Ao Ruah Hakodes Ao Espírito Divino Todo mundo diz isso Resiste o diabo Ele fugirá de vós Mas como? Resiste o diabo Apenas quando se sujeita Ao eterno Quando se entrega E se sujeitar É como você Quando é assaltado Que Deus nos livre disso Levanta a mão Quando você é assaltado Quando você é assaltado Você se sujeita A totalidade Do comando Daquela pessoa Que está Te Invadindo A privacidade Assim Olha aí Tiago 4.7 Obrigado Sujeitai-vos Adonai Resista O diabo E ele Fugirá de vós Sujeição Resistência E fuga E fuga O diabo Foge pra lá E você Foge pra cá Mas porque você Se entregou a Deus E os Malé Os melé O melé Os malarins Ok? Os anjos Te ajudaram Te interferiram Na guerra E você Resistiu O diabo Com a sua Força No espírito Ok? E aí O diabo Fugiu O problema Do imprudente É que ele Acha que ele Tá pronto Agora Quem é pior? Esses dois Que estão aí Há menos de um ano Já fazendo Show De revelação Será que deu tempo? Será que deu tempo Ainda Eu fui pesquisar Depois a vida Dessas pessoas A gente não vai Atrás de ninguém Mas bate na cara Assim A gente faz assim Com o olhar A gente já vê O camarada Enfim Não tô aqui Fazer juízo Da vida de ninguém Mas eu que não vou Deixar esse espírito Governar a minha mente Porque esse espírito Tá debaixo de confusão E aí É onde o inimigo Engana as pessoas Olha porque o cara Revela Olha porque o cara É de Deus Porque o cara Tá no monte todo dia Porque o cara Tem uma igreja cheia Querido Presta atenção A maioria Não é de Deus A maioria Não está Em Deus Grave isso Grave isso Igreja Inxada Não tem nada a ver Com igreja Concreta Igreja Inxada Não tem nada a ver Com igreja Que tem crescimento Igreja Inxada Não tem nada a ver Culto Inxado Não tem nada a ver Com pessoas Morimbundas Nada Absolutamente nada Verso A nächã E A A A A Obrigado.